Pava, 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 pava no fluxo A vici é o novinho no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau Sabe o que ela quer? Pau, pau Sabe o que ela quer? Pau, pau Pau, pau Ela quer pau Pau, pau Pau, ela quer pau Tava no fluxo A vici é o novinho no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau Pau, ela quer pau Pau, pau Pau, ela quer pau Tava na rua fumando em baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar um trago Eu falei assim, vamos fazer um acordo Dá você dar pra mim o cu e fumo o beck todo Dá você dar pra mim o cu e fumo o beck todo Dá você dar pra mim o cu e fumo o beck todo Tá diferente Na escola você era comportada E hoje tu tá cabulando aula Pra cinta na vara Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Pula, 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 vai caindo cabuceta Mas novinha eu vou falar, tu quer brincar a noite inteira Sabe como é, vai caindo cabuceta Sabe como é, só vai caindo cabuceta Aqui é o Pikachu, é a nova brincadeira Sabe como é, vai caindo cabuceta Sabe como é, vai caindo cabuceta Carlinho Carlinho Você é maldade, cate, cate Você tá pior que epidemia do e-bola, hein Assim você vai virar problema mundial Carlinho 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 Carlinho